O brilho da lua clareou estrada fora E a encruza desechou o trabalhador Seu tranca-ruas chegou nesta banda agora Despachando os inimigos, aliviando a nossa dor Seu tranca-ruas chegou nesta banda agora Despachando os inimigos, aliviando a nossa dor Faz suas verongas, sempre com grandes vitórias Eu digo que seu tranca, digo que seu tranca É amigo a qualquer hora Eu digo que seu tranca, digo que seu tranca É amigo a qualquer hora Quem tem fé, quem tem fé Nunca é um perdedor Sob a capa de seu tranca Sob a capa de seu tranca Se consagra vencedor O brilho da lua clareou estrada fora E a encruza desechou o trabalhador Seu tranca-ruas chegou nesta banda agora Despachando os inimigos, aliviando a nossa dor Seu tranca-ruas chegou nesta banda agora Despachando os inimigos, aliviando a nossa dor Faz suas verongas, aliviando a nossa dor Sempre com grandes vitórias Eu digo que seu tranca, digo que seu tranca É amigo a qualquer hora Eu digo que seu tranca, digo que seu tranca É amigo a qualquer hora Quem tem fé, quem tem fé Nunca é um perdedor Sob a capa de seu tranca Sob a capa de seu tranca Se consagra vencedor Cob a bala, roe! Che Guevara, roe!